Quero desejar a todos da TV Alerja, a todos que ouvirem essa mensagem, um grande Natal, um grande 2024, que todos os sonhos que estão sendo acalentados se realizem. Vai ser um ano, do ponto de vista orçamentário do Estado, difícil, mas com muito trabalho, a gente, se Deus quiser, vai superar. Que Deus abençoe a todos os cariocas e fluminenses do nosso Estado. Um abraço, André Correia. André Correia